E como é que é pessoal daqui que eu falo Guilherme sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de God of War Sejam bem vindos aqui a nossa série de God of War E maltenha para quem viu o último episódio e para quem assistiu o último episódio Sabe que a gente conhecemos a bruxa da floresta Que o que era de estranhar a cara não era uma bruxa má maltenha Ela não era uma bruxa má, não era uma bruxa com má intenções O que ela queria era ajudar maltenha Ela só queria ajudar a floresta, queria ajudar os animais Queria manter a floresta em paz maltenha Sem animais mortos, sem brigas, sem tudo maltenha Ela era uma bruxa mas não era das bruxas máis como já vos disse maltenha O que era muito estranho porque é muito, é muito Mas é muito raro encontrar gente boa, gente boa aqui no God of War Normalmente nós só encontramos inimigos que querem nos matar Que querem nos dar cabo de nós por causa do nosso passado maltenha E maltenha para quem perdeu algum episódio aqui do God of War E vocês que querem assistir, vocês que querem acompanhar esta série aqui no meu canal Se vocês querem acompanhar esta série aqui no canal e perderam algum vídeo maltenha Passem na playlist de God of War aí no canal, passem na playlist de God of War Que tem todos os vídeos Tem todos os vídeos e todos os episódios que vocês perderam de God of War Até agora maltenha Maltenha, antes de começar, antes de seguirmos viagem Não se esqueçam de deixar o like É muito importante, deixem já o like Já o like desde o inicio Não se esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal maltenha É muito importante que Ative o sininho maltenha se vocês se inscreveram no canal É muito importante que ative o sininho também É muito importante, deixem a vossa opinião nos comentários o que vocês estão achando desta série E esse maltenha sem mais demoras vamos avançar então aqui Vamos avançar aqui na nossa Aqui na nossa história Aqui no God of War O que é isso? 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 Ainda não percebi para que é que serve esta coisa aqui, ainda não percebi também. Vamos mais a seguir o nosso caminho, porque pelo que eu já percebi ali não tem nada. Eu tenho aqui um tesouro, vamos ver se vai nos dar alguma peça de ouro, ou se vai ser peças de prata. O que é isto? Talisma de vitalidade concertada, concentrada, itens comuns. Talisma concede um aumento de saúde vira o menu. Talisma equipar. Ok. Pronto. Já equipamos. Maltinha vamos lá então seguir. Deixem ver se eu não deixei nada para trás. Não, não deixei nada para trás, vamos seguir então. Onde é que está o barco? O barco está ali, o barco está ali. Aqui está o barco sim. Tem alguma coisa para apanhar? Não tem nada. Aqui não tem nada. Não tem nada aqui, vamos mais a entrar no barco que atreves, mas a seguir. Vamos mais 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 a seguir. Eu só não acredito que estou aqui. Como sempre. Havia uma cidade em que eu pensava que nunca iria sair das cães. Ou mesmo a minha própria casa. Você não é a culpa por sua doença. Ah, eu sei. Eu acho que estou apenas dizendo. Isto é ótimo. Aqui está a montanha. Onde está a montanha? Onde está a montanha? Onde está a montanha? Se este é o cheiro do mar. Está a montanha? Se este é o cheiro do mar. O mar cheira mal. Olhe isso. É Thor. Thor. Deus do fogo. Isso é verdade. Eu nunca pensei que você ia ouvir quando a mãe falou dos deuses. Eu sempre fiz. Ela falou de um que poderia sentir alguém. Oh. Isso parece que é o Thor. Valder. E o Acer. O filho de Odin. O filho de Odin. Eu sei que é o reino. É verdade. Por que você perguntou? Eu acho que eu vejo algo. Eu só estou dizendo que eu não sei. Não sei. Não percebi porque não dá para sair do barco, montanha. Não dá para sair do barco. Vou ter que investigar a estátua do Thor, mas não tem nada para fazer aqui. Não tem nada para o futuro. Não tem nada para o chakra. Eu acho que... Acho que estávamos nos mandar para o lado errado. Ou... Se calhar não é aquela estátua do Thor. Tem aqui outra estátua. Será que é esta aqui? Eu vejo as ruas ali, Sr. Chaz. Não consigo conseguir sair. Será que vamos conseguir sair daqui do barco? O que está ali escrito? Vamos ver se é o nosso filho. Sacrifice suas armas para o centro da água. Acabem novamente o cradelo do mundo. O que? Colocar as armas na água? Acho que isso não seria um problema para você. Você vai fazer isso? Não foi preciso o nosso laser, mas para passar. O machado não regressou. O machado não regressou. O que será que aconteceu, Maduna? O que é que estive aqui na Área? Que coisa era aquela! O bicho gigante é a crioulo O que é isto? Isto parece ser um monstro A parecer Há serpente do mundo Serpente do mundo Isto já entendi que há Deve ser a maior serpente do mundo Isto Serpente A montanha fantástica Serpente É o Bix? Sim! O que está dizendo? Não sei Não sei Isso foi incrível Espera! Há um caminho lá! Veja isso? E há uma estatua de Thor Só que agora eu posso ver muito mais Agora A água caiu E a serpente caiu Oh! Isso deve ser por causa da praia não havia antes Veja? E aí está a montanha Olhe! Esse bairro vai do chão da montanha para aquele templo de oro Estava tudo abaixo da terra Só que a estatua Só que a estatua Boa coisa, não é? Há até um doco! Aí! Pronto da flaca Vamos para o doco primeiro, não é? Nós seríamos as primeiras pessoas a caminhar e quem sabe por quanto tempo Você sabe, isso é o certo Vão levar a luta? É tão bem que vamos pegar a luta contra a serpente E iria derrotar a serpente E a serpente Não tem mais que luta Vão levar a luta Pelo que o Atreus disse Esta serpente é amigável Não sabia Como acha que isto está aqui? Um tempo muito muito Há um longo tempo. Essa é a caminho para a montaña? Parece. Se não é o cabelo, é sexy. Eu tenho algo para você também. Brock? Mas como você... Nada do seu negócio. Agora, saia aqui. Eu tenho algo para você. E não faça o cabelo no meu lugar. Eu o vi primeiro. Ok. O que ele quer? Para testar nossa paciência. Quando a palavra sai sobre minha nova empresa, os caras finalmente vão sair da escuridão. Eles vão se cozinhar por todos os outros só para pegar uma espécie de minhas espécies. Você quer? Espera, não estamos falando com o Brock? Vamos ter que ir falar com o Brock. Vamos ter que ir falar com o Brock. Vamos ter que ir falar com o Brock, maldinha. Onde é que ele está? O Brock está aqui. O Brock está aqui. O Brock está aqui. Isto deve ser a oficina do Brock. Deve seguir. Acho que isto é a oficina do Brock mesmo. Com essa chave de Yggdrasil, você pode abrir uma porta mágica para as pedras do Trio do mundo. Um corte entre os realms. Se você nunca vê-los fora do mundo, use-a para me voltar rápido. Mas é só uma maneira. lutara para me voltar aqui e de onde em outro lugar. E o que importa que faça, nunca, 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 não podes ir ao outro lado dawestra. Muitas como você quiseram mortos. Sim, eu não vejo nós nos preocupando disso. Vamos pegar isto que é... Que é ligas de... Que é ali a nossa proteção dos braços. Era isso que eu queria dizer. Cinturão. Armas de atreus. Podemos melhorar o atreus. Acho que o machado não dá para... Dá para melhorar ou dá? Dá para melhorar aqui o machado mas... TCLB Tem mais 4 de força mas perco mais 4 de vitalidade. Attack 3 Na erf 12 Não dá para melhorar a nossa... Não dá...não dá para melhorar a nossa... Enquantamentos. O que é isto? Enquantamentos. Armadura de peito. Podemos comprar esta aqui, maldinha? Podemos, mas iremos perder de 14 de força. Não, não. Esta aqui é esta armadura de abraço. Ganhamos mais 9 de força e mais 1 de defesa. Ok, vou fabricar esta, vou fabricar esta. Porque ganhamos mais 9 de força. Ok, como eu estava a dizer, ganhamos mais 9 de força e mais 1 de defesa. No cinturão, cinturão. Podemos fabricar isto, ganhamos mais 9 de força e também mais 1 de defesa. Vamos equipar. Prontos. Armadura de atreus. Já não dá para fabricar nada. Já não dá para fabricar nada. Já não dá para fabricar nada que já ficamos sem peças de prato. Já não dá. Isto aqui parece que é aqui a oficina do Brock. É aqui, maldinha. Parece que a oficina do Brock é aqui. É a oficina oficial do Brock. Onde ele produz os seus produtos é aqui, maldinha. E vamos ter que seguir viagem. Vamos ter que seguir viagem. Vamos ter que seguir viagem. Vamos lá então seguir viagem. Ponto de passagem míticos. Onde é que eu tenho que ir? Ok. Sim. Isto é um mapa. Pelo que eu já percebi, isto é um mapa. Sim, é um mapa. Ok, mas... O que é que eu tenho que fazer, hã? Isto é passagem mística, ok? Viagem, ok. O que é que eu tenho que fazer, maldinha? Eu não estou a entender. O que é que eu tenho que fazer? Oh, eu vou ter que se ir. Eu vou ter que se ir. Eu vou ter que ir para a rua. Eu pensava que eu tinha que passar ali. Eu tinha que passar por aquela porta, mas não dá, maldinha. Não dá. Vou ter que fazer alguma coisa primeiro. O que é? Eu não sei. Não sei o que é que eu tenho que fazer, mas... Já iremos ver. Para onde é que temos que ir? Para onde é que é? Para onde é que será que é, maldinha? Será que temos que pegar no nosso barco? Deve ser, né? Deve ser. Porque eu não estou a entender. Acho que sim. Acho que vamos ter que pegar no barco. Vamos ter que pegar num barco e... ...e bazar. Treus, anda. Vamos a Treus. Quando o ar derrubou e as paredes foram expostas, ... 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 Que Para pôr aqui o arco, não é? Sim. Não é como esta atua de Atreus. Beleza. Já temos aqui. Já temos coisas para apanhar aqui. De mal chegamos já temos cenas para apanhar. Para ser de prata e não sei o que. Não me digas que eu vim só aqui para apanhar uma peça de prata. Não dá para fazer nada porque não dá para ir para a água. Por aqui não dá para passar, vamos ter que se calhar... Então, não tem algumas boas histórias para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mãe sempre tinha histórias. Não me disseram quando você era um garoto? Havia um homem que eu conheço há muito tempo. Oh... Estas histórias foram simples. E propósito. Parece... divertido? Você lembra algo? Hum... Havia um homem que preocupou o arco e nos deputou. Certo. Histórias são para o barco. Temos que nos concentrar. Sim senhor. Deve ser. Agora já podemos atravessar a ponte. Podemos atravessar a ponte maldinha. É isso que eu vou fazer maldinha. Vou atravessar. O que é isto que temos que fazer? O que é isto? Para a ponte a que vamos? Para aqui queria ver o que tinha ali em baixo. Para que é que eu vim aqui e não tem nada? Para que é que eu vim para aqui para cima? Não tem nada aqui em cima. Não tem nada aqui em cima e vim para aqui para cima para fazer o que? O que é isto? Um corno. Aqui é o final. Podemos lutar nela? Sem saber o resultado? Bem, normalmente puxamos todos os botões e puxamos todos os pontos que vemos. Outros que podemos predicar. Não. Isto é algo mais. Nós devemos desenvolver suas instintos. Eu sabia. Nós estamos lutar a ponte. Não. Nós estamos testando sua resolução. Eu tenho resolução. Um monte. Eu não vou lutar nela se você não. Eu não vou lutar nela se você não. Eu não vou lutar nela se você não. Eu não vou lutar nela. Eu vou lutar nela se você não. Eu não vou lutar nela se você não. Ok. Sim. E o que é que eu tenho que fazer agora? Ah, estava a ver que não dava para... não dava para cheir. Era só... nós fomos só lá em cima para haver uma... uma tromba. Foi só por isso que fomos lá em cima. Era só isso que tinha lá em cima. Meu Deus. Perdemos foi tempo. Vamos mais a seguir viagem. Vamos mais a seguir o nosso... Seguir viagem. Desculpa, imótil. Seguir viagem. Mas que porra é essa? Mas a seguir o nosso caminho entre os que está mais confiante a combater. Agora pode apoiar Kratos ao atacar inimigos. Quando encontrar uma oportunidade estas... estas capacidades podem ser melhoradas no superador de habilidades. Fechar. Ok. O que é que eu vou? O que é que eu vou? Por pouco que não ia. Cuidado, pai! O que é que eu vou estar? Estou pronto. Eu não sei o que isso significa. E se encontrarmos uma cifra... Estas são as que eu não posso ler. O que é que é isto? O que será que tem aqui em baixo? Estamos a descer. O que será que tem aqui? O que eu estou a ver? Temos aqui uma... Temos aqui uma corrente para subir. Vamos ver o que é que tem aqui em cima. Se é um tesouro ou algo assim. Oh, tem isto aqui. Isto aqui dá para expulir. Como puderam ver. E não estou a ver para onde é que nós estamos a ir. Isto aqui é o problema. Estou onde está. O que é que é a efeito? Estão lá dentro. Estão lá dentro. Estão ali. 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 Estão ali em cima. É algum tipo de desenho... Talvez um mapa? Salve-se o mapa... O monstro soberano dos homens e bestas vinham ao seu reino para descobrir se tinham obtido os ingredientes para forjar a armadura lendária. O que encontrei foi morte e mágoa. Deixarei esta oferenda em memória dos que sofreram na demanda por glória do reino anão. Temos aqui este tesouro para apanhar mas... Não dá, está trancado. Está trancado... Temos este aqui... O que será que é isto? Este aqui é um... Tem algo lá em cima. Tem alguma coisa lá em cima. Tem alguma coisa lá em cima. Estou 일단 aqui. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.